Olá, o que você sabe sobre a Constituição brasileira? Na nossa última aula, nós falamos da importância da Constituição para a vida de todos nós. Nós dissemos que a Constituição é a lei maior, que regula os direitos e deveres de todo mundo, organiza o Estado e as relações do Estado com a sociedade. Vimos também que todas as demais leis, decretos, portarias, etc., têm que estar de acordo com a Constituição Federal. E a mesma coisa para as Constituições Estaduais e para as leis orgânicas dos municípios, que são como se fossem as Constituições municipais. A Constituição não pode ser uma obra de especialistas, de iluminados, de sábios, de técnicos. Ela deve refletir e deve traduzir as relações sociais, as relações econômicas e as relações de poder vigentes em cada período da história. Hoje, nós veremos como as Constituições refletiram os diferentes momentos da história do país, o contexto em que as políticas sociais foram articuladas e foram regulamentadas nos dias de hoje. A Constituição atual é a oitava Constituição desde a independência do Brasil e é a quarta Constituição elaborada sob um regime democrático e de uma maneira democrática. O que é isto? É uma Constituição elaborada a partir da eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte é uma Assembleia composta de deputados eleitos especificamente com a finalidade de elaborar um novo texto constitucional. Nós tivemos quatro Constituições elaboradas após a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Todas as demais Constituições foram elaboradas de maneira mais ou menos autoritária. Todas as Constituições, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, representaram rupturas importantes com o período histórico anterior. Cada uma delas criou novos princípios jurídicos e que expressavam uma nova correlação de forças determinada a partir dos eventos que nós vamos mencionar. A primeira Constituição do Brasil, logo após a nossa independência, em 1822, foi feita, foi publicada em 1824. Inicialmente foi eleito uma Assembleia Nacional Constituinte, logo em 1923, mas o imperador Dom Pedro I, que acabava de proclamar a nossa independência, não gostou dos rumos da discussão. Ele mandou invadir a Assembleia Nacional, nomeou então uma comissão de dez pessoas da confiança dele e esta comissão elaborou então a primeira Constituição da nossa jovem república. Muito bem. Vocês todos devem ter lido, como a gente havia comentado na aula passada, o preâmbulo e o título I da Constituição de 1988. Se você não fez isto, faça agora. É muito fácil você achar todas as Constituições neste link. Eu gostaria hoje que vocês lessem também o preâmbulo e o título I da Constituição de 1824. O nome deste título, deste primeiro título da Constituição, para que vocês tenham uma ideia, é do Império do Brasil, seu território, governo, dinastia e religião. Muito bem. Esta Constituição vigiu até 1889, quando foi proclamada a República. Com a proclamação da República, em 1889, foi então eleito uma Assembleia Nacional Constituinte, que então produz a nossa segunda Constituição desde a nossa independência. O que é que dizia de mais importante esta nova Constituição? Ela falava, em primeiro lugar, da implantação do regime republicano e das novas instituições que haviam sido criadas com a República. Mas ela também aumentava o peso do caráter federativo do Brasil. Durante o Império, como nós vimos na aula anterior, nós tínhamos províncias. E agora, uma vez proclamada a República, nós passamos a ter estados. E estes estados, especialmente as oligarquias que comandavam os principais estados brasileiros, tiveram um peso muito importante na proclamação da República. Portanto, maior autonomia para os estados. Estabelecia o regime presidencialista. Nós também já vimos que na segunda metade do período imperial, o Brasil vivia numa monarquia parlamentarista. Passamos agora, então, ao regime presidencialista. E esta nova Constituição republicana, a primeira Constituição republicana, promovia a separação entre o Estado e a Igreja. O que é que isto queria dizer? Em primeiro lugar, que o Brasil deixava de ter uma religião oficial. Segundo lugar, e também muito importante, que os nascimentos, os casamentos e os óbitos deixavam de ser registrados nas paróquias e nas igrejas e passavam a ser objeto de registro no registro civil. Queria fazer uma observação importante a estas alturas. República não é sinônimo de democracia. Nós tivemos, ao longo da história, e especialmente na história recente, diversos exemplos de países republicanos que viveram sob períodos de forte ditadura. Por exemplo, aqui na América Latina, durante a segunda metade dos anos 60, nos anos 70, como no caso até do próprio Brasil. Mas também em países como, por exemplo, Portugal e a Espanha, até meados dos anos 70, com a sua redemocratização, e muitos outros. Por outro lado, nós temos diversas monarquias parlamentaristas e que são extremamente democráticas. O exemplo é a própria Grã-Bretanha, é o Japão, enfim, são países que vivem sob um regime monarquista, mas que são extremamente democráticos e que têm, em torno, uma preservação de direitos civis e de liberdades individuais. Então, vamos voltar aqui para a nossa Constituição. Em 1900, a Constituição de 1891 teve vigência até 1930. Em 1930, Getúlio Vargas promove, então, uma revolução, traz um golpe de Estado, contestando os resultados de um processo eleitoral viciado e, então, assume o poder, colocando fim, ou diminuindo bastante, pelo menos, o poder destas oligarquias instaladas nos Estados, especialmente no Estado de São Paulo e no Estado de Minas Gerais. Os barões do café desses dois Estados haviam praticamente dominado a política nacional ao longo de toda esta primeira parte, este primeiro terço do século XX, desde a proclamação da República até 1930. Foi o que se chamou a República do Café com Leite, onde se alternavam presidentes paulistas e presidentes mineiros. Muito bem. Getúlio Vargas, então, na Revolução de 30, dentre várias outras medidas, põe fim a esta situação, a este poderio. Você se lembra que a Revolução de 32, assim chamada Revolução de 32, foi, fundamentalmente, uma reação da oligarquia paulista contra o regime, enfim, que começava com o golpe de Estado de Getúlio Vargas e o desrespeito de Getúlio Vargas à ordem constitucionalista. Mas era uma reação pela perda de poder destas oligarquias. Em 1900, novos atores com isso entraram na política. Entraram as classes médias urbanas, entrou o princípio de burguesia industrial, que começava a se fazer presente. Enfim, entraram diversas categorias que estavam até então excluídas da política. Para vocês terem uma ideia, o voto feminino só foi estabelecido pela primeira vez em 1932 e ainda de maneira bastante restrita. Só podiam votar as mulheres casadas ou as mulheres solteiras que detivessem um determinado patrimônio. Essas duas restrições foram derrubadas depois, em 1934. Muito bem, em 1934, é eleita, então, uma Assembleia Nacional Constituinte e que contou já com a primeira mulher deputada constituinte que deu, então, a sua contribuição para a elaboração de uma nova Constituição. No entanto, esta Constituição, que foi a terceira, ela durou muito pouco, porque em 1937, o próprio Getúlio Vargas deu o que se chamou um golpe dentro do golpe. E aí, então, ele implantou o que foi chamado do Estado Novo. O Estado Novo, então, demandava uma Constituição nova porque era uma nova ordem de coisas e aquilo representava uma correlação de forças também bastante diferente. Então, foi produzida uma nova Constituição de maneira autoritária por uma comissão especialmente nomeada para isso que colocou diversas restrições à ordem democrática, aos direitos e garantias individuais, determinou o fim das eleições para os governadores de Estado e promoveu uma forte centralização político-administrativa nas mãos do governo federal. Em 1945, volta à democracia. Acaba o governo de Getúlio Vargas, são convocadas eleições gerais, é eleito o Marechal-General, na época, Eurico Gaspar Dutra, é convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte, é eleito uma nova Assembleia, e esta Assembleia, então, produz uma nova Constituição muito marcada pela restauração das liberdades democráticas, pelo fim da censura, que vigiu durante boa parte do governo do Getúlio Vargas, pela promoção de eleições também no âmbito estadual, além das eleições para Presidente da República. A Constituição de 1945, assim chamada de 1945, que foi a nossa quinta Constituição, durou até o golpe de 1964. Então, um golpe civil e militar, quando os militares, então, assumiram o poder e promoveram, então, a elaboração de uma nova Constituição. Essa Constituição foi elaborada pelo Congresso Nacional, mas por um Congresso Nacional já totalmente depurado e expurgado daqueles representantes de uma oposição mais aguerrida, de uma oposição, enfim, mais, como se chamava na época, mais autêntica. E esses deputados foram caçados, foram afastados, e o Congresso que produziu esta Constituição era um Congresso bastante dócil à vontade dos militares e dos civis, enfim, da coalizão que havia assumido o poder e que havia dado, então, este novo golpe. Houve, enfim, uma supressão violenta das liberdades democráticas também, um processo de centralização político-administrativa outra vez, e nós passamos a viver, então, um período da ditadura pura e dura, sem eleições, em que realmente o ar ficou irrespirável. A Carta Constitucional de 1969 teve vigência até o final do período ditatorial. O processo de redemocratização começou, para alguns, em 1979, com a publicação da Lei da Anistia. Para outros, em 1982, quando foram eleitos os governadores dos estados, eleições que não ocorriam desde 1964. A sociedade, então, renasceu. Houve todo um anseio por liberdades democráticas, um anseio pela descentralização do poder, o movimento das diretas já, que queria eleições diretas para a presidência da República. Estabeleceu-se o direito de voto aos analfabetos, o direito de voto facultativo para os menores de 18 anos e maiores de 16 anos. Enfim, foi um período realmente de florescimento, foi um período de grande excitação da sociedade em torno da restauração da democracia. Em 1987, é eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, de forma bastante democrática, e em 1988, após um ano de trabalhos, esta Assembleia Nacional Constituinte produz, então, o que se chamou de a Constituição Cidadã. E por que a Constituição Cidadã? Porque ela promoveu uma grande ampliação dos direitos sociais, dos direitos individuais, dos direitos difusos, aumentou bastante as formas de participação social da população nas decisões e no acompanhamento das políticas públicas. Ela confirmou o caráter de república federativa com descentralização político-administrativa. Isto é muito importante. Nós mencionamos também na aula anterior que até 1988, até esta Constituição, o país se chamava República dos Estados Unidos do Brasil e que em 88 passou a se chamar República Federativa do Brasil. E isto não é uma troca de nomes simples. Isto representa, em grande medida, a descentralização de poderes, a valorização dos demais entes da federação. E não só os estados, mas também o Distrito Federal e também os municípios. Com esta demanda de descentralização de poderes e de políticas públicas, os municípios ganharam importância muito grande e passaram a assumir funções importantes em políticas sociais como saúde, educação e diversas outras. Bem, neste país, nesta época da nossa história, durante os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, nós vivemos, nós vivíamos um período já bastante longo de crescimento econômico baixo, de desemprego alto e de inflação altíssima. O que tornava a vida muito difícil e o que aumentava bastante as demandas, fazia aumentarem as demandas da população sobre as políticas públicas e sobre o governo. Na década de 90, nós vivemos um período de um forte ativismo legislativo. O que eu quero dizer com isso? Em que era necessário regulamentar uma série de direitos que haviam sido estabelecidos na Constituição de 1988. A Constituição estabelece os grandes princípios, era preciso agora disciplinar e regulamentar uma série de aspectos do texto constitucional. Eu fiz aqui uma pequena lista para que vocês tenham uma ideia de como foi importante a década de 90 para a estruturação das políticas públicas e para a estruturação de todo o aparato institucional e o amadurecimento da organização, da nova organização do Estado brasileiro produzida a partir de 1988 com a nova Constituição. Então nós tivemos aqui a lei que cria o Sistema Único de Saúde, que é um sistema exemplar, é um sistema extremamente respeitado no mundo todo. Ele é muito democrático porque ele permite o acesso de toda a população e o Sistema Único disciplina uma quantidade enorme de aspectos relativos à produção de políticas públicas. Um dos aspectos muito importantes do Sistema Único de Saúde é o caráter federativo desta política. Isto é, é a divisão de atribuições, a divisão de competências entre o que a União deve fazer, entre o que os Estados devem fazer, entre o que os municípios devem fazer. e os mecanismos de articulação, os mecanismos de coordenação entre essas três instâncias. Em 92, a jovem democracia brasileira, que havia sido restaurada em 1988, sofre um golpe difícil e que foi superado, foi um impeachment do presidente Collor. O vice-presidente Itamar Franco assume normalmente e termina normalmente o seu mandato, mostrando então que a democracia tinha vindo para ficar. Em 93, é publicada, é aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social, grandemente baseada no espírito do SUS. Em 94, o Plano Real, que consegue estabilizar a moeda e pôr fim a um processo inflacionário que penalizava, sobretudo, os mais fracos. Em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Estado. Nós voltaremos a esse tema numa aula posterior. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a LDB, em 1996. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual nós também voltaremos em aulas posteriores, porque ela tem uma importância muito grande para a produção de políticas públicas. E, finalmente, já no início da década seguinte, o Estatuto das Cidades. Muito bem. Neste período também, o que acontece? Juntamente com a estruturação destas políticas públicas de prestação de serviço direto à população, são também criadas e fortalecidas as instâncias de acompanhamento, de avaliação, de fiscalização e de controle da atividade pública. Nós veremos que estas carreiras foram extremamente valorizadas, os salários destas carreiras também foram extremamente valorizados, o que faz com que os integrantes destas carreiras de acompanhamento, de controle, de fiscalização, acabem tendo remunerações muito superiores às das carreiras que tem os professores, que tem os médicos, que tem os policiais, enfim, que tem todos aqueles servidores públicos encarregados da prestação de serviços à população. Estes profissionais e estas carreiras têm uma importância muito grande para a vida da República, mas nós achamos que essas disparidades elas deveriam ser revistas. Vocês não acham? Muito bem, vamos ficar por aqui e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri